A página 72, a mão não sai do lugar, fica na posição aqui dó central e aqui medindo dó, a mão não vai sair daqui. Só que você vai prestar atenção que vai no livro aí que vai, eu acho que não, vai reforçar o bemol, você já tinha feito o bemol. E aqui aparece uma coisa, que é o que ele explica aqui em cima, o bemol está na frente desse mi. Esse mi aqui está no mesmo compasso, ele continua bemol, que é o que ele escreve aqui, still flat, ele continua bemol, porque o bemol vale para todas as notas de mesmo nome até o final do compasso. Então, esse mi é bemol e esse aqui também. Se tivesse mais dois mi, três mi, não importa, dentro desse mesmo compasso também seria bemolizado, não precisa escrever de novo. Aparece só na frente do primeiro, então atenção nisso, mi bemol, mi bemol também, ok? E aqui vai aparecer, como na lição anterior, o sinal aqui de crescendo, só que esse aqui é um crescendo grande, que estava no mesopiano, aí começa o sinal aqui, ele vem até o final da linha, quer dizer, ao longo da linha, vai aumentando o volume. Você está falando isso, não estou vendo. Oi? Onde que está esse crescendo? Qual o compasso? No compasso 13, na segunda folha. Ah, sim, vira, ele está muito, como é que fala, miudinho, né, aqui, ó, e está muito... Para as ligaduras. É. Porque teve tanta ligadura, tanta coisa, que ele quase não apareceu. Aí ela fica. Aí ela fica. Percebeu crescendo? Alguma? Aí, deixa eu dar o espaço. Obrigado.